Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Quero de antemão agradecer os nossos convidados que, numa sexta-feira santa, neste horário, estar aqui conosco, deixando as famílias. O doutor Eduardo veio da praia para estar conosco aqui, mas nós agradecemos porque eles entendem a força do programa e a necessidade de eles estarem aqui, porque realmente são os protagonistas desse programa. Eu sou um mero coadjuvante aqui. E também é honra de termos aqui, ontem tivemos, ontem não foi terça-feira, tivemos no programa pré-candidato a suplente de senador, pré-candidato a deputado estadual, e o programa tem sido essa sucessão de pessoas que estão em mandato, mas todos pré-candidatos. E tem vindo ao programa. Hoje nós temos um governador que é pré-candidato ao Senado da República, no meu entender, que é Germano Rigotto. Prazer em ter aqui, governador. Obrigado, prazer estar junto, Paulo, nessa data tão importante para todos os cristãos, para toda a igreja católica, que é uma sexta-feira santa. Mas eu fico feliz de estar aqui, e mesmo que tu não me permitisse, porque tu gosta de comandar o programa todo, estou aqui com três amigos. Pode apresentá-los. Três amigos. Não adianta tu dizer que pode, eu já vou apresentá-los. O senhor tem uma rica cara de apresentador. O meu conterrâneo, meu amigo de tanto tempo. Não, o conterrâneo é da região. Ah, da região. E o povo, porque o general Denardi não sabe, ele, em Caxias, ele teve uma... Candidato é conterrâneo e de todo mundo. Muito importante. Saber se é grande Caxias ou é grande Farroupil. Cidadão Caxias. Se é grande Farroupil ou é grande Caxias. General Denardi. E agradecer, Paulo, ter convidado para estar junto com o general Denardi, com o doutor Eduardo, que é uma pessoa que eu tenho... José Carlos Denardi, Eduardo de uma vez. É, eu tenho um carinho muito grande pelo seu período. Que ala de direito, hein? Período à frente do nosso Ministério Público Estadual, que eu acompanhei o trabalho espetacular feito, não tão de perto como acompanhei do meu vizinho aqui do lado, doutor Roberto Bandeira Pereira, que na verdade foi procurador-geral do Estado, foi o chefe do nosso Ministério Público Estadual durante todo o meu período de governo. Então, eu fico muito feliz de poder encontrar os amigos aqui e tento sempre ter o comando. Agora, a questão do Senado, realmente nada. E de quem eu era assessor na época. Era assessor na época. Na verdade, nós fazemos parte de um grupo significativo dentro do Ministério Público e a cada um de nós coube um período e o Veiga fez, de fato, uma brilhante administração. Na verdade, nós trabalhamos no Ministério Público com uma política de Estado e o... E com continuidade. É, com continuidade. Com planos que importamos, inclusive, da iniciativa privada, com planos de lucro. E o nosso lucro é eficiência. É um custo menor possível prestar um serviço de qualidade. Mas também, se me permite uma alegria estar aqui com três amigos, três irmãos, comandados por um grande irmão, que é o Paulo Sérgio. E num dia extraordinário... E tudo justo e perfeito. É, o Ju... Pois é. É, isto dentro de uma... Isso acontecendo num dia de grande significação para os cristãos. Então, é com muita alegria que eu convive com estes amigos. E na contingência profissional, quero dizer que, exercendo a fiscalização do governo, no sentido, em nome do povo, dizer que nós temos aqui, de fato, um político de primeira linha. O Rio Grande do Sul tem muitos políticos de primeira linha. Está aqui, Germano Rigoto, é um político de primeira linha. Não estou ambientado em... Se não é campanha eleitoral, assim como outros tantos de primeira linha. Mas posso atestar a grande preocupação de todos os segmentos comandados por ele, no sentido de improbidade, de preocupação com a coisa pública. E precisamos levantar a bola dos grandes políticos, porque é o que o Brasil precisa nesse momento de desafio. Já que tu dissesse que eu vim da praia, eu quero registrar o seguinte. Eu vim da praia, decomendo um almoço com um excelente bacalhau, feito pelo Alexandre Soltz, que é judeu. Meus agradecimentos ao Soltz que me convidou para almoçar. Porque é judeu. E não me convidou. Pode casar com uma católica. Ah, bom. Italiana. E não me convidou para o bacalhau, Soltz. Paulo Sérgio, queria desejar, agradecer essa oportunidade de retornar aqui, vendo grandes amigos. Embora nesse dia em que a comunidade cristã é um dia bastante triste para todos nós, aqui eu sinto que existe uma certa alegria, porque... É triste porque Deus morreu em vão. É uma certa alegria, porque todos nós somos amigos de longa data. E desde já posso dizer o seguinte. Conte comigo, senador. Conheci muito o seu trabalho como governador. Em outras oportunidades tivemos longos, longas conversas. Quando o senhor foi candidato, já outra oportunidade. E hoje eu digo, pode vir que contará com o meu apoio. Eu pegaria nessa Semana Santa uma imagem, um anúncio da revista anglicana, americana. Deus olhando para a terra e dizendo, pai, eles continuam sem saber o que fazem. Então é isso que está acontecendo nessa semana, ao menos para nós brasileiros. Porque é terrível a vida no Brasil. Eu acho que está tudo certo. Terrível. Paulo Sérgio, terrível a vida no Brasil. Eu já tenho uma visão otimista. Eu acho que está tudo certo. Isso faz parte do processo de depuração. As coisas estão vindo... Vamos, vai, Cate. Só um pouquinho. Não precisa passar pelo inferno. Não, essas chagas estão vindo a público. Não tem como curar uma ferida sem que se o faça à luz do dia. E é isso que está acontecendo. Isso faz parte do processo de depuração. Ali na frente, quem vive um processo de transição não percebe, no meio da confusão, que está no processo de transição. E é isso que nós estamos vivenciando. Quem vivia a Revolução Francesa não tinha noção. E aí tu vai me perguntar, o que isso tem a ver? Sim, é uma mudança de era. Claro que tem a ver. É uma mudança de era e nós estamos no meio do olho do furacão, sem perceber que esse é um momento extremamente importante num porvir virtuoso. Pois bem, hoje eu estou envergonhado, desiludido e triste com aqueles que têm a obrigação de manter as nossas leis. Envergonhado e desiludido porque o que se viu essa semana é muito triste. E triste porque não vi ninguém do povo reagir. Teve que alguns gaúchos, vamos dizer assim, atuarem de um motivo não muito normal. Mas não vi ninguém ir para a rua, como em outras épocas. Essa é a minha tristeza. Acho que o povo brasileiro tem que atuar mais. O povo brasileiro só atuou para derrubar o PT. Essa que é verdade. Derrubou o PT, derrubou o Lula, mas a manifestação de corrupção, ela parou ali como se a corrupção tivesse parado. Impressionante isso. Impressionante isso. Eu comungo do sentimento do meu querido amigo, o general Denardi, só que eu acho que isso também faz parte do pacote. Faz parte da formação de uma cultura nova. E as coisas não aconteceram como eu me imaginava que devesse acontecer, mas ainda estamos na institucionalidade. E acho que isso também auxilia no processo de reflexão. Acho que as coisas vão mudar e tem mudado para melhor, mesmo sem, eventualmente, a nossa percepção. É, e uma questão, general, que eu acho que tem que se analisar também, quando que um Supremo Tribunal Federal sofreu a pressão que está sofrendo o atual Supremo Tribunal Federal. Através das redes sociais, através do ministro Marco Aurélio, teve que mudar tudo. Seus números de telefone, seu e-mail, ele mesmo dizendo que pela enxurrada de manifestações que ele recebeu após a última sessão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que a sociedade está em um grau de politização muito maior. Talvez, nesse primeiro momento, ela está desencantada, ela está desesperançada. A desesperança, o desencanto, a revolta, leva a uma paralisação, até aquela coisa de dizer, não vale a pane ir para a rua. Mas eu acredito... É um silêncio eloquente. Eu acredito que vai chegar o momento, se as coisas não acontecerem como devem acontecer, se não tivermos as mudanças. Porque tem agora a válvula de escape da eleição. Ah, muitos acreditam que simplesmente a eleição de um novo presidente da República, de um novo Congresso Nacional, que no meu modo de ver vai ter uma renovação muito pequena, muito pequena, que o novo presidente da República, isso tudo vai se resolver. E, na verdade, não se mudou aquilo que tinha que se mudar. O sistema partidário, o sistema eleitoral... A grande reforma é a política. Não teve reforma política nenhuma. Essa é a reforma. Então, nós vamos ter que conviver, provavelmente, no início de um novo governo, com problemas sérios de um presidencialismo de coalizão falido e continuará aquele jogo de formar uma maioria, negociando cargos e espaços. Uma oligarquia pequena. Então, eu diria o seguinte, isto tudo, que é o seu desabafo, é verdadeiro, mas eu concordo com o doutor Roberto. Nós vamos ter, a partir desse processo de politização e desta paralisia, dessa sociedade que não está reagindo, em algum momento, ela vai reagir e vai vir com força. Tomara, governador. Na realidade, o que está fazendo é uma reflexão quase espiritual do doutor Roberto Bandeira Pereira, mas nós não precisávamos passar pelo inferno. O purgatório já serviria, nós estamos vivendo um inferno, lamentavelmente. Eu fico meio... Se a gente voltar um pouquinho no tempo, se a gente volta, um vê assim a Revolução Francesa, né? O voto era por estados, né? Tinha o clero, a monarquia e o povo. E o voto era por estados, então, sempre o povo perdia por 2 a 1. E aí houve a revolta, por quê? Porque o povo não conseguiu, em nenhum momento, fazer uma reforma que fosse o menos razoável. O que nós estamos vivendo aqui? Nós temos uma Constituição, bem ou mal, que estabeleceu um regime de votação no Congresso. Nós temos uma reforma lá de abril de 77 ainda. Aquela do Geisel, que fez com que os estados do Nordeste tivessem um peso maior. Nós não conseguimos modificar isso, essa correlação de forças, porque elas atendem alguns determinados interesses, que não abrem mão desses interesses. Eles não vão abrir mão nunca. Isso emperram uma série de outras mudanças, de reforma política, de reforma econômica, de reforma tributária. Todas elas emperram nessa correlação de forças e nós não conseguimos fazer nenhuma modificação. Então, assim, a reforma eleitoral não sai por causa dessa correlação de forças do Congresso. A reforma tributária não sai, a eleitoral não sai, a revisão do pacto federativo não se modifica por isso. Tudo por causa dessa correlação de forças estabelecidas. Então, nós temos o quê? A gente olha e diz assim, o povo tem que ir para a rua para pressionar. Bom, e a reforma não acontece porque a correlação de forças estabelecidas lá atrás não se modifica, porque ela atende determinados interesses que não querem abrir mão de nada. Nós estamos chegando num momento de ruptura, porque assim, não haverá saída nisso. Porque as forças, essas forças não vão se entregar. E a saída é de novo negociar com o Congresso nessas bases. E de novo nós vamos para esse presidencialismo e coalizão, que nós sabemos qual é o resultado. Que não funciona, salvo se o Congresso for comprado. Então, nós ficamos sempre nesse círculo vicioso que não tem saída e não tem alternativa. E nós vamos chegar na ruptura. E mais, a liderança, e aqui a gente vê, né, eu vou usar uma linguagem de caverna aqui, se não me permite, general, né, a patente comanda, mas o exemplo lidera. Só o exemplo lidera. E da onde a gente espera exemplo, não vem. O sujeito deixa de julgar para tomar um avião e ir para o Rio de Janeiro ser homenageado. Quando o sujeito tem que dizer assim, eu vou perder o avião e vou ficar aqui, cumprindo a minha obrigação. Porque aqui eu tenho a obrigação. Lá eu tenho o rapapé. Eu não posso ir para o rapapé. Eu tenho que ficar sentado cumprindo a obrigação. E a gente não vê isso acontecer em nenhum nível da República. E isso, o exemplo é o que arrasta. Quer dizer, quando eu não dou exemplo, eu estou arrastando para descumprir. Para descumprir a obrigação. Isso está contaminando toda a nação. O mesmo armamento utilizado na Revolução Francesa, que cita o Veiga, ele está presente aqui, que é a fome. A fome é a arma da ruptura. Mas a gente não pode também generalizar com relação, por exemplo, ao comportamento do Poder Judiciário. Vamos lá. Nós tivemos um comportamento do Supremo Tribunal Federal, como diz o doutor Eduardo, de um comportamento do Supremo Tribunal Federal, que errou de todas as formas, porque aquela secessão não poderia ter sido interrompida como foi. E aí encontrou uma forma de uma liminar para tentar explicar. Tinha que ter continuado até fosse no outro dia. Bom, mas em compensação. Aí tu olha, um outro tribunal, e eu não vou analisar o mérito do que está sendo julgado. Não vou analisar o mérito do que está sendo julgado. Eu estou dizendo o comportamento do Tribunal da Quarta Região. Mas aquela seção de gente carreira. O comportamento do Tribunal da Quarta Região, comportamento exemplar. Quer dizer, ontem, por exemplo, aquela seção de ontem, de segunda-feira. Eu não disse, ah, perdão, de ontem, de segunda-feira. Aquela seção de segunda-feira, ela não poderia ter durado muito mais do que durou. Então, poderia alguém chegar e dizer, ah, não, mas o tribunal vai ocupar o espaço que tem para cada um dos que proferirem o voto fazerem. Mas, eu não estou dizendo com referência à Quarta Região, mas qualquer coisa televisionada demora muito mais do que deveria demorar. É, mas acontece o seguinte, mas o tribunal... Não estou falando dos nossos embargadores. Mas são todos os tipos de juízes. O Tribunal da Quarta Região tinha toda a possibilidade de dar um grande espaço na mídia para aqueles três responsáveis pelo julgamento dos embargos. Acontece o seguinte, não, foram dez minutos. Dez minutos, segunda-feira, foi um comportamento exemplar do... E não que não tenha julgado, não tenha analisado o mérito do que estava ali para ser julgado. Então, eu quero dizer o seguinte... Mas não precisa fazer ter que... O que eu quero dizer é o seguinte, não vamos dizer que é o Poder Judiciário. Pode ter pessoas do Ministério Público que, em determinados momentos, talvez extrapolem um pouquinho na questão do aparecer, do tentar uma projeção pessoal. Agora, o papel que o Ministério Público Federal e o papel que os Ministérios Públicos estaduais estão cumprindo hoje... Quer dizer, a expectativa que eu tenho, general Denardi, é que quando nós não tínhamos um Ministério Público com a atuação que tem, quando nós não tínhamos uma imprensa cometendo os exageros que comete, mas uma imprensa investigativa, uma imprensa... E quando nós não tínhamos um Judiciário que tinha o controle que tem hoje, e o controle... Ah, mas estão acontecendo absurdos. Mas existe um controle e existe a reação. A reação está pelas redes sociais. E a pressão sobre cada um dos ministros. Então, eu diria o seguinte, eu acredito que é a partir disso que nós vamos ter as mudanças que o país necessita. É um quadro de pressão muito maior e de politização da sociedade que nós não tínhamos. Hoje foi o dia do bacalhau, foi o dia do peixe, do camarão. Enfim, nos dedicamos ao fruto do mar. Mas amanhã já é sábado. Então, convido todos a experimentar a qualidade do Alimentos Castro, ou dos Alimentos Castro lá de Pelotas, que tem uma linguiçinha mignon espetacular, de porco, linguiçinha de porco, completamente porco. Tem uma calabresa extraordinária. Tem uma linguiça caseira, hein? É o que tu anda servindo lá para nós, lá quando nós vamos na tua casa. É verdade. Aliás, a confraria aqui, a nossa confraria, tem quatro membros aqui da confraria, amigos para sempre. Dois do Senadinho. Aqui tem dois do Senadinho. Estão duas confrarias bem representadas aqui. Em um dos encontros vamos levar o nosso governador. E dois do Morro. Porque essas confrarias estão bem representadas. Duas do Morro, duas do Amigos, três do Amigos, quatro do Amigos para sempre e duas do Senadinho. Aliás, o Senadinho, agora temos dois governadores lá, né? Tem o Jair Soares e o Zé Evo Sartori. Está esperando aí que o presidente da confraria convide o Jair Soares. A nossa confraria já está com dois. Não, a confraria, amigos para sempre. Não, não, o próximo é o governador. Que aliás, está virando só cachoense, farrobilhense, só isso. Tudo da grande rupar. Mas, bandeira, nós... Mas deixa eu falar, terminando. Só um momentinho, eu acredito que nós batemos um recorde. Conseguimos, no primeiro intervalo, não deixar o Paulo do Sérgio falar. Só nós que falamos. Foi recorde. Obrigado a desmentir. Estou falando agora porque nós temos que render homenagem a Alimentos Castro, lá de Pelotas. Qualidade desde 1960. Você não precisa mais ir a Pelotas. Eu ia antigamente para comprar lá. Pode ir na tua casa lá também. Eu compro no Zafari. No Zafari. Toda rede Zafari tem. E lá em casa sempre tem também. Isso é para te ver com quem está lidando. O cooperativismo é um movimento econômico que interliga pessoas, incentiva a inovação e produz resultados. E toda vez que você consome produtos e serviços de uma cooperativa, está ajudando a transformar a realidade de muita gente que trabalha para promover inclusão, gerar desenvolvimento e distribuir riquezas de forma mais justa para todos. Sistema, o Sérgio Sescope, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Cremers informa, especialmente aos médicos do interior, que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado, com contatos que estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais, através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Vou dedicar agora um espaço ao nosso juiz Sérgio Moro, que é o namoradinho do Brasil já há bastante tempo. Já era muito ciúmeira em uns e outros, especialmente naqueles que aderem ao Júlio Mendes. Mas eu gostaria de ouvi-lo sobre a entrevista que ele deu no Roda Viva da TV Cultura. Vou começar com o general. Olha, eu cada vez fico mais impressionado. Um jovem, porque de 40 e poucos anos... 45, por exemplo. 45. E ele, ultrapassando todas as dificuldades, porque até na classe dele tem reação, ele consegue ser o namoradinho do Brasil. Ou seja, ele... o que eu ouvi realmente me agradou. A outra, teve uma parte que a imprensa explorou... O Cairone está nos assistindo, está ligando aqui. Teve uma parte que a... Nosso vice-governador general aqui nos ligando. Um abraço ao Cairone. Um abraço ao Cairone. É, Eduardo de Maveiga, governador Rigoto, Roberto Bandeira Pereira. Depois vamos ligar para ele, depois de terminar o programa. Mas, Paulo Sérgio... Está trabalhando, sexta-feira, óbvio. Sexta-feira Santa está trabalhando. Teve uma parte que a imprensa explorou, perguntando sobre o auxílio moradia. Bom, ele foi para cá, foi para lá, e eu acho que a única coisa que ele devia ter comentado... Eu, no mais, eu achei perfeito. E, aliás, eu queria dizer o seguinte. Eu já ouvi gente muito grande comentar que as Forças Armadas ainda têm auxílio moradia. Quero dizer que, desde 2000, nós não temos, ninguém tem auxílio moradia. Isso é muito importante que se saiba nesse programa, porque já ouvi gente, e até aqui já ouvi gente falar que os militares também tinham auxílio moradia. Não temos mais. De qualquer maneira, parabéns ao nosso... Eu ando lá contra a mão disso tudo, porque eu sou inteiramente favorável ao auxílio moradia. Por questões econômicas. O auxílio moradia retém as pessoas nas suas posições, no Judiciário, no Ministério Público, na Advogacia, nas Procuradorias de Estado. Retém justamente porque aqueles que têm direito a se aposentar acabam ficando, até por essa compensação. Se igualar, as pessoas vão sem o mesmo salário e vão embora. E aí vai entrar um novo desembargador no lugar, um novo juiz, um novo procurador. Eu sou inteiramente favorável. Eu não sou contra o auxílio moradia. Sou a favor do auxílio moradia. Até porque está corrigindo uma situação que é não ter aumento de salários. Eu acho que isso é uma maneira de corrigir uma injustiça. E acaba, no meu entender, gerando economia para o país. A minha posição é essa e pronto. Posso gostar ou não, eu sou a favor. Desculpe, Jean. Essa é a ideia. Eu acho que eu gostei bastante. Doutor Eduardo. Eu já tinha visto algumas manifestações dele em uma outra ocasião, até em uma outra palestra. Ele é seguro. Ele sabe o que está fazendo. Ele é preparado. Trabalha muito. Comedido. Trabalha muito. Ele é sóbrio. Então, eu achei irrepreensível a entrevista dele na segunda-feira. Ele se saiu muito bem. A gente vê que ele tem domínio das coisas. Tem uma produção processual de trabalho enorme. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é um orgulho para a magistratura. Governador. Primeiro, não foi apenas a entrevista no Roda Viva, mas são as manifestações que ele tem dado, um pouco pela imprensa, muito através de palestras que ele tem proferido. E o que que demonstra? Ele demonstra primeiro aquilo que é a sua formação. Ele é um homem que estudou muito, aprendeu muito sobre a questão da corrupção, inclusive buscando na Itália todo tipo de conhecimento e de informações sobre aquela grande operação que aconteceu na Itália, as mãos limpas e mais do que isso. Se nós pegarmos o Sérgio Moro, ele é uma pessoa que tem uma experiência no combate à corrupção que não tem a ver com o Lava Jato. Este processo de aprendizado começou no Bano Estado. em tudo aquilo que envolveu a corrupção, que tinha a ver com o Bano Estado. E ele foi o grande responsável por um processo de investigação muito forte lá atrás. Então, isto é bagagem que permite a ele hoje chegar e tomar as medidas que toma, as decisões que toma, com muita segurança, com muita firmeza e com muito conhecimento. Então, não é algo que surgiu a partir do início da Lava Jato. Isso é um aprendizado que vem de muito tempo, apesar de ele ser um homem jovem. Há mais de 10 anos ele vem estudando isso, a Operação Antimáfia. Isso, mesmo sendo jovem. E mais assim, o que eu quero registrar é que as limitações que ele pessoalmente e a família dele está sofrendo não são fáceis. O sujeito anda com uma turma significativa de seguranças e todos os hábitos de convivência social e fraterna foram modificados a partir do enfrentamento destas questões grandiosas que estão nas mãos dele. Um sujeito extremamente equilibrado, estudioso. Não é pavão. Ele é um sujeito comedido. E a entrevista ontem, também assino embaixo do que diz o general, a entrevista dele mostra o equilíbrio, o sujeito insuscetível de perder a Estrebeira. Inclusive, quando respondeu a esta pergunta, que partia de um jornalista da Folha de São Paulo, visivelmente buscando desestabilizá-lo. Eu não enxerguei na pergunta algo construtivo. Eu enxerguei uma estratégia para desestabilizá-lo. Ele, com tranquilidade, porque essa é uma questão que não cabe a nós, de primeira e segunda instância, resolver. Essa é uma questão que está sendo decidida no Supremo Tribunal Federal. Nenhum de nós pediu. Enfim, essa é uma circunstância que decorre de uma interpretação da lei, se não fosse jurídica ou defensável. Bom... E não sejamos hipócritos, se nós fôssemos os juízes, se o senhor presidente militar recebesse ainda o auxílio moradia, nós seríamos inteiramente favor a continuidade. O que ele propõe... Não vamos lutar contra a categoria. Quem luta contra a hipocrisia. O que ele propõe, que eu acho que é extremamente importante, é que não se foque somente nisso. Por exemplo, há poucos dias eu vi um comentário numa emissora de outro grupo, de emissoras, que de tudo o que falou o doutor Sérgio Moro, e questões extremamente importantes, focaram meia hora só no exame desta questão. Então, na verdade, isso é uma situação para desfocar, para tirar o foco sobre o que, de fato, tem importância. Então, na verdade, acho que isso, sim, precisa ser objeto de reflexão social, mas isso precisa ser colocado na mesa com uma série de outras questões de todo o serviço público e, inclusive, da iniciativa privada, na questão dos incentivos fiscais, que precisam ser deferidos quando o caso, à luz do dia. O problema da moralidade, olha aqui, não está acontecendo nada de prático, as leis não estão sendo modificadas, nós continuamos com enxurrada de partidos, tirando dinheiro da sociedade. Nós continuamos sem leis adequadas para o combate à corrupção. Todo aquele trabalho que o Ministério Público Federal fez para tentar modificar e criar um país menos suscetível à corrupção, nada disso foi adotado. Nós continuamos embretados nos mesmos problemas, porque o Parlamento não aderiu àquela vontade da sociedade, em parte, de acabar com a corrupção. Agora, tudo começa, tudo, doutor Roberto, começa por aquilo que disse o doutor Eduardo. Ele diz o seguinte, uma verdade, por que o Parlamento não dá as respostas que teria que dar, fazendo as reformas estruturais que nós precisaríamos fazer, começando pela reforma política. Mas é essa aqui, olha, esse é o guarda-chuva. Repito, com esse sistema partidário. Vai chegar agora na eleição, e o nosso telespectador que aguarde isso. Nós vamos ter na eleição, agora em outubro, vamos ter no mínimo 24, 25 partidos representados representados, a partir de 2018, na Câmara Federal. Vamos ter 15 partidos representados no Senado Federal, 25 partidos, 25 líderes, 15, 16 partidos no Senado, 15 líderes. Isto é para não funcionar. Por que este quadro não muda? Talvez por falta de uma pressão maior da sociedade, sim. Por causa de uma oligarquia cristiana. Por quê? Porque nós temos dentro do Congresso Nacional uma representação distorcida, começa por aí. Essa representação distorcida não passa só porque nós tivemos uma representação equivocada ao longo do tempo lá, numa Constituição lá atrás, onde nós tivemos uma representação maior de Estados que não teriam que ter a representação que tinham. Para começar, o Senado Federal tem três senadores para o Estado, não interessa a população do Estado. Quer dizer, São Paulo tem três senadores, Tocantins tem três senadores, Roraima tem três senadores, o Acre tem três senadores. Que se elege com o voto de um vereador de Porto Alegre. Mas presta atenção. Olha a distorção. E aí, se nós olharmos o que representa isso na dificuldade de avançar em algumas reformas necessárias, nós vamos ver que lá atrás, e não tivemos a competência de mudar isso, porque existe uma resistência da representação do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, se estabelecer o seguinte, cada Estado teria que ter no mínimo oito deputados federais. Aí, Goiás perdeu Tocantins, Mato Grosso perdeu Mato Grosso do Sul, Goiás continuou com a mesma representação, Mato Grosso continuou com a mesma representação, Tocantins ganhou oito deputados, Mato Grosso do Sul, e simplesmente, isto faz com que Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, tem oito deputados, quando tem um número de eleitores e uma população que permitiria ter dois deputados no máximo. Então, essa distorção que foi levantada como um dos fatores que impede que a gente tenha os avanços necessários, eu acredito que a revolta que pode vir se as coisas continuarem e não acontecendo, e eu coloco isso para ouvir a opinião de a Constituinte Revisora Exclusiva, que seria a única alternativa para evitar que o Congresso concorde. Depois de comemorarmos, ao menos imaginar que vamos comemorar com vinhos para todas as ocasiões. Se você passar na Vinhos do Mundo, vai garantir os melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo, você encontra mais de mil rótulos nacionais e importados. Ela foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Então, conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Alípio César, 203, da Getúlio, 1135. Vinhos do Mundo, a melhor loja de vinhos de 2017. A Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, utilize o código 136. Vou repetir, 136. Para receber a sua restituição, passe em uma unidade de negócios da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído. Que é o caso dos senhores, né? Eu tenho que financiar o meu e também vou passar na Unicred para financiar o meu. Certo? Muito bem. O que eu tenho a pagar. E os senhores da mesma forma. É apagar, né? É apagar. O senhor já pagou muito, vai pagar mais ainda. Vai pagar mais ainda. Vai pagar mais ainda. Saiba como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto ao nosso Unicred. Verifique esta possibilidade na sua cooperativa Unicred. No próximo dia 6 de abril, atenção, hein? No próximo dia 6 de abril, terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre, a 11ª Bienal do Mercosul. Uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da América Latina. Na noite anterior, no dia 5, às 19 horas, na Praça da Alfândega, haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte gratuita e aberta ao público. Com música, dança, poesia e teatro. Com a presença de vários artistas, como o consagrado Vítor Ramil e tantos outros. Não percam e assistam agora este pequeno vídeo institucional da nossa 11ª Bienal do Mercosul. Bienal do Mercosul. Bienal do Mercosul. Um abraço ao Dr. Gilberto Schwartzman, nosso presidente da 11ª edição da Bienal do Mercosul. A Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. São veículos zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, está oferecendo produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata de toda a região. É para você cuidar bem do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é Gala Renault, muito mais que carros. Temos a proposta aqui de debater as soluções para este momento no Brasil. Eu sei que o governador defende uma Assembleia Constituinte exclusiva, mas já está pedindo a palavra do Dr. Roberto Baninho. Não, uma Assembleia Constituinte revisora, que seria um ato convocatório que determinaria... Revisaram essa Constituição de Retágio. Na verdade, é assim, ó... Vai mudar o capítulo tributário e vai... Essa Constituição que foi feita à sombra do PMDB, porque aquela eleição foi absolutamente fajuta, em cima de um plano que foi fajutado para ganhar as eleições. E aí o PMDB que fez a Constituição é o seu partido, mas lamentavelmente tem que dizer isso. Não, mas tu não pode pôr defeito em toda a Constituição. Essa Constituição é lamentável. Não, a Constituição trouxe garotas importantíssimas, Paulo. Não é assim. Valorizou a cidadania. A Constituição foi construída com a expectativa de mudança do sistema de governo. Então, eles criaram uma medida provisória, justamente preparando a questão do parlamentarismo. O senhor foi constituinte lá, não? Foi aqui, né? Não, não. Foi no Estado. Foi no Estado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó... A grande reforma... Falaram... Nós passamos discutindo a reforma tributária, a reforma previdenciária. Nenhuma reforma pode ser feita, e aí eu concordo com o governador, sem uma revisão do pacto político, da questão de fazer uma revisão focada apenas no modelo político. Nós temos hoje, mandando no país, meia dúzia de personagens do ambiente público que encontram nesse sistema a forma de agir. Hoje, por exemplo, um bom candidato terá de negociar com meia dúzia de caciques por causa da distribuição do bolo, do bolo, do fundo partidário. Então, nós temos aqui, ó... Nós temos lá um cidadão que está mandando no país ou influenciando no país desde a década de 50, que é o senhor José Sarney, e vários outros. Nada acontece no país de importante sem intervenção desse tipo de personagem. E o que que acontece? Com esta fórmula política também não abrem espaço para o ingresso no segmento de representação política pra agorizada pra gente. Não significa que se tenha que afastar caciques antigos. Nós precisamos miscigenar. Mas, e pra onde é que eles estão migrando, essa juventude? Pra onde é que está migrando? Eles não têm espaço pra mudar o mundo, pra fazer o mundo que eles querem? Eles estão vindo pro judiciário, pra polícia, eles vão ir aonde podem fazer a diferença. E o que nós estamos vendo nos processos judiciais é um confronto de gerações entre bisavós e netos nessa discussão de querer um mundo novo. Todo mundo sabe que o sistema de financiamento de campanhas eleitorais tinha que se pôr uma pá de cal no sistema que nós tínhamos. Mas hoje tem a mesa que manda nisso. Só que hoje, esse sistema de financiamento que nós temos, através do fundo partidário e fundo eleitoral, porque nós não temos nenhuma experiência de financiamento pessoa física, vai ser o fundo partidário e fundo eleitoral. Quem é que vai mandar no fundo partidário e eleitoral? Os caciques. Os caciques. Os chefes do partido. Pra quem que eles vão distribuir o recurso? Pra quem tem nome. Então, aquele que entra como candidato e não tem mandato, ou não tem um nome, ele simplesmente vai ficar à margem. O que tem mandato, tem a estrutura do mandato, tem as emendas parlamentares, falando em deputado, tem emendas parlamentares, tem a estrutura do mandato e vai ter a maior parte do fundo partidário. Quem não tem mandato, então, quando se fala em renovação no Congresso Nacional, eu repito, acredito que essa renovação vai ser de, no máximo, 20%, 25%, porque muitos não vão concorrer, vão concorrer a governador ou a senador, senão seria menor. Era como a Alissa, que eles estavam querendo. Há um consenso aqui sobre a constituinte, enfim. Agora, eu pergunto, solução, como chegar a termos uma nova constituinte, não global, ou só agravando este quadro? Pressão popular. Agora, Valverde, hoje não existe, hoje não existe, hoje, uma constituinte revisora exclusiva, que, para a gente explicar o que é uma constituinte revisora exclusiva, o Congresso Nacional continuaria funcionando para votar leis ordinárias, leis complementares, até alguma mudança na Constituição que não estivesse incluída no ato convocatório da Constituição. Convoca para um foco. E esse ato convocatório definiria a reforma política, a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo, reformas estruturais. Pois bem, definiria quais são. E pessoas eleitas pelo povo, independente do Congresso Nacional, teriam um ano para fazer essa reforma, essas mudanças, um ano, e vão para casa sem possibilidade de se eleger por oito anos. Está ótimo. Quer dizer, a pessoa vai por uma função, eu, por exemplo, não tenho a convicção de ser candidato nesta eleição, por tudo isso que nós estamos falando aqui, nenhuma convicção. Se não tiver apoio de cacique, não vai. Eu tenho até abril, até final de abril, para tomar uma decisão, mas nenhuma convicção por essas reformas não terem acontecido. Agora, se fosse uma constituinte revisora exclusiva, trabalhar um ano com um trabalho que eu sei que significaria uma mudança importantíssima para o país e vou embora, não tenho dúvida que eu seria candidato a uma constituinte revisora exclusiva. Mas a pergunta, isso pode acontecer? Hoje, chance zero. Zero. Tem que passar pelo Congresso Nacional a convocação de uma constituinte revisora exclusiva. Agora, quando que isso pode acontecer? Esse quadro se deteriorando mais e a pressão da sociedade ser tão forte que o Congresso não poderá resistir a essa pressão. Essa constituição já rasgaram há muito tempo, ela é uma colcha de retalhos, mais mexida é impossível. Uma colcha de retalhos que querem criar dentro dela forças de lei, de regulamentações, é uma barbaridade. A atual, nem tem dúvida. Não tem mexida nela. Eu ontem tive percorrendo a constituição. Só para ver o artigo 34, 35 e 36, que é no Rio de Janeiro... A intervenção? A intervenção. Não li uma palavra onde dizia intervenção militar. Mas é. Não. Não tem mais é. É um processo de intervenção e intervenção do... Intervenção. É muito claro. Artigo, se não me engano, 34. 34 e tal, tipo, intervenção nos estádios, onde fala o porquê, diz ali, como é que... Que no Rio era para ser uma intervenção, de fato, né? Como é que o governo estadual nos municípios, quando pode, porque o Estado também pode intervenir. Olha, lá naquele evento que nós fizemos lá em Atlântida, que teve dois ministros, um deles me disse para o Sérgio intervenção no Rio era para ser intervenção federal no Rio de Janeiro. Todo. Aí defenderam o Pesão e tal. Fizeram minha sola. Então, vamos só fazer na segurança. Que os militares entraram numa fria nessa intervenção. Uma fria. É uma friagem. Botaram numa fria. Coitados generais que estão lá. Deixa eu te fazer uma consideração sobre a Constituição Federal. Eu comecei a estudar Direito na UNB em Brasília. E tive um professor que era o José Carlos Moreira Alves. Grande ministro. Ex-ministro Supremo. Um sujeito espetacular. Ele dizia assim, ó, que jurista gosta de lei velha. Porque a lei velha é da segurança. Quanto mais velha, a lei mais segura tu é sobre ela. Porque ela é muito debatida. Constituição americana. Ela é muito experimentada. Ela é muito emendada. Ela vai sendo consertada ao longo do tempo. Ele diz assim, ó, lei velha é da segurança. O que eu quero te dizer com isso, Paulo? A nossa Constituição, por que ela está tão emendada? Porque ela foi feita e a gente vai vendo as impropriedades que ela tinha. E tu vai emendando. E tu vai acertando. E tu vai consertando. E tu vai vendo que não funcionou. E tu vai transformando. E ela vai se tornando uma lei velha. E vai adquirindo a forma das necessidades que tu tem. Porque ela vai se acomodando ao longo do caminho. Para as necessidades que ela tem. Agora vamos, deixa eu ter... Vou comparar com a americana, então? É, com qualquer uma. Com a alemã, que é de 1946, com qualquer uma. Agora eu quero te dizer o seguinte. A americana de quê? Eu vou, eu vou, é de 1776. Mas ela foi incorporada mesmo, 11 anos depois. Ela é moderna até hoje. Porque cada Estado membro foi referendando, 11 anos depois ela foi... Mas deixa eu te dar a alternativa que tu está dando agora. Imagina o mundo ideal que tu quiseres. Vamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. Vamos todo mundo. Nós vamos votar e tal. E vamos botar essas cobras criadas a fazer uma Constituição nova. Copia nele que ele está acabando. Não, não. Isso não vai sair. Claro. Eu quero te dizer assim, ó. Se for essa tribo que comanda os partidos é um perigo. Vamos fazer o seguinte. Tu imagina o nosso cenário atual. Vamos dizer assim, ó. Esta que está aqui é ruim. É possível. Esta que está aqui é ruim e vamos sair do zero agora. Vamos fazer do zero. Imagina. A comissão tem notáveis que tu quiseres. Imagina. Imagina. E vamos fazer uma Constituição. E bota os grupos de pressão que ainda tinham lá em 80 e qualquer coisa, alguma ingenuidade. Não, em 88 ela foi promulgada. Era um pouquinho antes. Nós saímos de 85, ela foi convocada. Ali ainda tinha alguma ingenuidade, hein? De 80 e pouco até 88 ainda tinha algum idealismo, tinha alguma coisa. Essas cobras se criaram de lá para cá. Tu junta essas cobras todas agora e diz assim, ó. Ô, pessoal, vamos fazer uma Constituição nova. É tudo o que quer. Mas uma Constituinte revisora é o caminho. No sistema político. Deixa eu te dizer aqui, ó. E aí tu dá uma pauta fechadinha. Fechadinha. Aqui, ó. Fechadinha. Vamos refazer o sistema tributário. Exatamente. A revisão do pacto periativo. Vamos refazer agora, sabe, o sistema eleitoral. E fecha. É outra conversa. Aí nós vamos para o que o pessoal chama de micro-reforma. Exatamente. Na micro-reforma, está todo mundo encaixotadinho e tu bota a lupa. É diferente. Agora, tu dá a pauta aberta para essas cobras criadas. Olha, meu cidadão, vou lhe dizer uma coisa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu fico olhando cobra criada. Então, vamos olhar aqui a nominata dos pré-candidatos à presidência da República. Só ingênuo. Os pré-candidatos à presidência da República. Henrique Meirelles, Michel Temer, Flávio Rocha, que entrou agora no PRB, Bolsonaro, Lula, Manuela Dávila, Luciana Genco, Levi Fidelis, o Pastor Everaldo, o Alckmin, o Álvaro Dias, Marina Silva, o Eduardo Jorge e o Emael. Emael, só cobra nova aqui, né? Só tem cobra nova aqui. Não tem uma cobra criada aqui. Por favor. Eu tenho ciúmes da Rússia. Eu queria um cara tipo Putin, mesmo arbitrário, mas tem autoridade, tem respeito. E manda lá. Aqui nós não temos quem mande. Nós não temos autoridade no Brasil. Lamentavelmente, este homem não está na visão do nosso mais longínquo. Não pode comparar o Putin com o De Gaulle, mas vamos fazer o seguinte, vamos parar e ver a nossa realidade. O De Gaulle era o quê? Qual era a profissão do De Gaulle? Qual era a profissão do De Gaulle? Era general. General. O do Putin, o que era? Foi coronel. Não, o Putin é agente secreto. O coronel. Bom, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que nós precisamos de autoridade moral. Eu acho que está. Porque quando surge uma cara com autoridade, com curso firme, é o caso do Morão. O que é que fizeram? Eu não estou falando nem de Morão Denardi que está aqui. O que é que fizeram com o Morão? O que é que fizeram com o Heleno? Os caras que têm autoridade, que têm poder de mando, esses jogam fora. O general só comanda os exercícios da atividade se tiver autoridade moral também. Ele também precisa de autoridade moral. Ninguém que se cura. O Benico tem. Mas se ele não tiver autoridade moral, ele não chega general. Não chega general. Não, mas por isso. E só chega pela autoridade moral. O que nós precisamos... Isso é uma coisa que eu disse até no grupo reservado nosso. Muita gente tem saudades dos tempos do controle, na política do controle militar. Mas, na verdade, eles não pretendem a volta do militar ao comando político. O que eles pretendem é importar da caserna os valores que lá são cultivados. Que são valores de honra, de ética, de construção de um patrotismo. E isso tem uma aprovação de mais de 80% da população brasileira, que é justamente o que nós estamos precisando. Autoridade moral. Mas aí eu te pergunto, é concebível, não vou jogar confete serpentina de cor presente no governador Rigoto. É concebível um homem desse estar fora da política? Está fora do parlamento brasileiro? Porque lá é comandado por um cacicado e ele é indigesto. É um absurdo isso. Porque ele tem príncipe. Ele é indigesto ao cacicado. É um absurdo. O que fizeram com ele naquela pré-candidatura? A presidência, no partido dele, na pré-convenção que fizeram foi nominada. E olha quem estava unido ali, Eduardo Cunhos. Mas isso aqui é que coloca o galardão. Ou seja, isso aí tem que botar no fato de... Aí perdemos um grande presidente da República. O fato, por exemplo, ele não é ministro hoje. Por que não está no ministério? Não está no ministério. Por que razão não está no ministério? Porque não interessa botar gente com cara limpa para cuidar. Basta ver o entorno do presidente. Talvez seja um dos homens que mais conheça a atividade tributária. E ele passou muito tempo falando sobre... Não, todo um trabalho que o Fernando Henrique Cardoso engavetou. Todo um trabalho com a gaveta. Na verdade, o que acontece é o seguinte. São Paulo é muito forte disso. Esse é o problema do nosso sistema partidário, sistema eleitoral. É possível acreditar que a gente vai ter isso tudo que está sendo falando aqui, com 35 partidos legalizados e mais 30 em fase de legalização? É possível acreditar que hoje você cria um partido para um cacique mandar no partido e negociar apoio a governo. E quando eu digo a governo, não é a governo federal, é governos estaduais, é no executivo, em troca de cargos, em troca de favores. E acontece o seguinte. Infelizmente, isto está viciando o sistema partidário. Então, os caciques do partido, eles têm o poder. E o poder de, primeiro, negociar. Qualquer que seja o presidente eleito em outubro, qualquer que seja o presidente eleito, ele vai ter que negociar com o Congresso Nacional uma base de sustentação. Se não cai. Se não, ele não se sustenta. Ele pode se sustentar por alguns meses, mas ele, não tendo apoio no Congresso Nacional, ele não implementa seu plano de governo e ele cai. Ele termina caindo. Mas se tiver o respaldo popular... No início ele tem o respaldo popular. No início ele tem. Os que não fizeram isso caíram. Não caíram para o governo, outros que não fosse apoio. Inclusive, esses vícios que existem no sistema partidário terminam minando esse apoio popular. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Qualquer que seja o presidente eleito dentro desse sistema partidário, sistema eleitoral, dentro do presidencialismo de coalizão, ele vai ter que formar uma base de sustentação no Congresso, negociando com quem? Com os líderes no Congresso. É isso. O PMDB vai negociar com quem? Com a cúpula do PMDB. Com a cúpula do PMDB. Uma cúpula do PMDB que vai escolher pessoas para ocupar os ministérios que estejam de acordo com aquilo que eles desejam. Hoje o Jucá está se referindo para botar um peixe dele lá no Ministério da Fazenda. Roberto, com os espaços que eles querem ter e com pessoas que eles tenham condições de fazer o jogo que eles querem que façam. Então, infelizmente, qualquer que seja o presidente eleito vai ter que conviver com esta situação e formar uma base de sustentação que ela é gelatinosa, ela é uma base de sustentação que ela, como existe, uma maioria ela pode deixar de existir, porque não existe compromisso com nada, a não ser, e eu não estou generalizando, hein? Eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que a situação leva ao troca-troca, ao ocupar espaço para levar vantagem, ao votar de se me derem alguma coisa em troca. Então, infelizmente, isto vai mudar se nós tivermos uma profunda reforma política. Se não, e eu não vejo outra forma do que uma constituinte revisora exclusiva, não é uma nova constituição. Ah, aquilo que foi colocado. Focar na reforma política, na reforma tributária, na revisão do pacto federativo. Mas eu acho que isto vai reemendar a constituição de detalhes. Não é reemendar a constituição de detalhes. Tu vai fazer capítulos novos. Não, se tu fizer a política, na decorrência vêm as outras. Vamos ao ponto final com o nosso FCDL e GIMO. GIMO FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Q Comércio. O maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Roberto Bandeira Pereira, hoje eu posso dizer os nossos eternos procuradores-gerais que estão aqui. Eu sempre contei um, eu digo, mas digo de todos que são meus amigos, claro. Desde Paulo, Olímpio, Gomes e Sousa. Grande figura. Todos eles. Grande liderança do Ministério Público. Até hoje exerce os colegas sem profundo respeito pelo Paulo. Alberto, antes do ponto final do Alberto, eu falei no Judiciário, falei no Ministério Público, falei na imprensa, esqueci da Polícia Federal. Que hoje, instrumentalizada como isso, ela está tendo um papel fundamental nisso que está acontecendo. A polícia também, e a polícia aqui em nível de Estado, eu posso testemunhar e o Veiga vai chancelar, porque nós trocamos ideias sobre isso. Vem evoluindo a passos largos também, já de um tempo para cá, e isso a gente vê com alegria. O chefe Emerson Vendor deu um dinamismo impressionante. E o César Schirmer também na Secretaria de Segurança. O César Schirmer está tendo também um excelente. E o comandante da Brigada é muito bom, porque foi meu sargento. Lá em Caxias, ele foi sargento do exército. Quando eu era capitão, eu fui capitão dele, quando ele era sargento. O comandante da Brigada, grande figura. Andrei Silvio da Lago, vamos dizer, Emerson Vendes, Andrei Silvio da Lago, o comando de César Schirmer. Só manifestar a minha alegria em reencontrar os amigos, o Veiga é meu vizinho de porta, enfim, nos trocamos ideias todo dia. Aonde? Em casa ou lá no Ministério Público? Não, aqui no Ministério Público, de gabinete. E dizer aqui na frente do governador Rigotto que, de fato, nós não conhecemos um sistema melhor que o democrático para a solução das nossas mazelas. Tem certeza que não conheço? Tenho. Tenho. Mas dentro desse contexto... O Marco Aurélio Barbosa Leal conhecia outro. Dentro desse contexto, meu estimadíssimo amigo também, o Marcão. Marco Antônio. Nosso amigo aqui. Marco Antônio Barbosa. Marco Antônio. Mas dizer que nós precisamos prestigiar a boa política, nós precisamos de bons políticos e nós precisamos levantar as vozes. O Papa Francisco está aconselhando a juventude a gritar nos Estados Unidos contra a liberação indiscriminada do acesso à arma. A população, o Papa, está então... Eu acho que é o contrário. Os jovens mostraram para ele. Aquilo ali não teve interferência de liderança. Foi a garotada que fez aquilo. Mas ele... Botar 500 mil pessoas só em Washington, a fóruns contra os vocais. O Papa, o Papa, o Papa que se sentasse na cadeira de presidente da República sem apoio político não durava. Nem o Papa duraria mais de um ano na cadeira de presidente da República. Pois bem, nós precisamos construir uma nova política com gente que vá lá gritar contra esse tipo de coisa que aqui traga. Guarda Lima Veiga. Olha, eu vou me somar ao Roberto, aqui nas homenagens ao Paulo Olímpio. Foi o procurador-geral que me deu posse nos idos de 19... Foi o meu primeiro voto em procurador-geral que foi do Paulo Olímpio. Nos anos de 1989, já faz algum tempinho. E dizer que eu sou um otimista por excelência. Então, eu continuo acreditando, apesar de todos os pesares. Espero que nós conseguimos fazer algum acerto nessas eleições que vêm aí. Tenho dificuldade, como o governador Germano Rigotto disse aqui, Nós temos que achar uma forma de conseguir sair desse círculo vicioso de que todo presidente da República precisa fazer uma maioria no Congresso. Nós temos uma inversão de valores aqui. Concordo, plenamente. Plenamente, parabéns. No geral, nós temos que fazer uma maioria no Congresso que faz um governo. Não é um governo eleito que tem que construir maioria no Congresso. Isso está errado. De alguma forma, nós vamos ter que modificar essa situação em algum momento. Eu não sei como, mas alguma reforma política, que deve ser a primeira, precisa achar uma solução para isso. Contamos com o governador Rigotto para nos apontar a nossa lei. General José Carlos Denardi, general de Exército. Aliás, ele disse que precisamos de bons políticos. Generais não, nós já temos. Não precisa fazer isso. Bons generais são excelentes. Eu gostaria, nessa oportunidade em que estamos vivendo a Páscoa, que o senhor iluminasse a cabeça dos ministros do STF para evitar que esse Brasil se transforme em uma bipolaridade direita e esquerda muito perigosa, que poderemos, com isso, até perder a nossa democracia. Então, que eles tivessem um pouquinho de ideia do que pode acontecer com esse Brasil, gerando essa bipolaridade. Isso não é uma messa. Amém. Isso não é uma messa. Não, não estou falando das ordens. Eu estou falando exatamente do cidadão brasileiro. Mas as mensagens dos telespectadores são todas favoráveis. Bom, vamos deixar para lá, porque nós temos aqui um democrata convicto. É, e eu acredito também, volto a dizer, eu acho que final de programa, uma sexta-feira santa, um dia em que... E feliz Páscoa para todos. Um dia em que todos os cristãos choram a morte de Cristo, mas nós temos que lembrar que nós temos o sábado de Aleluia e nós temos o domingo de Páscoa, que está chegando. O que representa o domingo de Páscoa? Representa a ressurreição? Representa a comemoração da vida? Então, eu acho que, quem sabe o domingo de Páscoa seja o momento de, mais do que tu ficar olhando para as divisões naturais que existem na sociedade, se encontre alguma luz que possa determinar este caminho novo para o país. Eu acredito que o processo de politização que nós estamos vivendo, com a quantidade de informação que as pessoas recebem, é que vai levar a essas mudanças que não aconteceram até agora, mas que vão ter que ocorrer. Uma feliz Páscoa a todos, então. Igualmente. Obrigado, General. Venha sempre. O senhor tem cadeira cativa aqui, já está com o seu nome aqui. Será um prazer. Principalmente com companheiros como esse. Principalmente com companheiros como esse. Fiz questão de vir com camisa vermelha, porque no último, no programa aquele seguinte dos 3 a 0, o senhor comentou, até citou meu nome, que estava na arena. Eu prestigio, eu prestigio ao co-irmão. Olha, coronel... Pela primeira vez. Na semana seguinte, pô, no treino de estacionamento, tudo o que é. Coronel Paulo Sérgio Pinto, vou lhe dizer o seguinte, eu não tinha nem indicado com o geral, mas ele está... Não, pelo que diz. Está pedindo, né? Está pedindo. Feliz Páscoa para nós todos. Feliz Páscoa para nós todos. Pelo que disse o governador Jair Soares na manifestação, eu sou tenente coronel. O tenente coronel tem... Não, fui eu que disse. Foi disso? Foi eu que disse. Não, 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 foi isso. Não, não, foi isso. Não, mas eu estou me definindo. Ah, bom. E o poder do coronel. Te matou. Não, 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 não diz aqui em pouco que tu vai gerar uma crise. Parabéns pela definição. Quem que era, então? O tenente tem... Não, o tenente coronel é o posto mais importante das Forças Armadas. Ele tem a autoridade do coronel e a virilidade do tenente. A virilidade. Tenente coronel. A virilidade do tenente com a autoridade do coronel. Tá bom, essa eu gostei. É que eu botei o que que é? É que o comandante lá do CPUR era tenente coronel. O Darwin já dizia... O Darwin tem uma parte da obra dele que ele dizia lá, não, no processo de evolução todos os gremistas um dia foram colorados. Então, o general... Como é que é o negócio? Charles Darwin. E aí, general? Não, e o que eu posso dizer que o papai de céu disse... Olha, existem muitos pecadores no mundo e existem também os gremistas. Os gremistas. E vocês estão esquecendo. E não são de nada. Nem pecadores. Isso é um gesto de discriminação, porque ninguém está lembrando o Caxias, aqui do nosso governador Germano Riveto. É, mas o Caxias ficou pelo caminho, né? Não vou perder a boa avenida. Deu uma dormida, né? Não, não. Levou um gol e um pênalti. Foi de classificação. Um pênalti. Muito obrigado a todos. Sou colorado, Caxias. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa aos senhores. Para todos nós. Feliz Páscoa aos senhores. Feliz Páscoa aos nossos amigos telespectadores. E nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debates. E não esqueçam, hein? Alimentos Castro agora, sábado e domingo, que já dá para comer carne, dá para comer tudo o que quiser. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBLX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Iban Rissul. O grande banco do sul.